Música Nós estamos em frente à Agência Nacional de Petróleo, aqui no Rio de Janeiro. Viemos pedir para que a ANP retire os 80 blocos que estão sendo oferecidos a empresas na Amazônia, em áreas sensíveis da Amazônia. Os blocos estão sendo oferecidos em três bacias na Amazônia. São 23 blocos na bacia do Médio Amazonas, que estão entre as áreas mais sensíveis de maior biodiversidade da Amazônia. Então são áreas extremamente sensíveis, tanto social como ambientalmente, que ficam no coração da Amazônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL